salve gurizada olha só em último dia do ano hoje você tá doido já já 2021 e se deus quiser vai ser um dia vai um dia um ano abençoado pra nós amém gurizada como assim tamo com 10 mil inscritos mas já sem tão rápido na verdade tamo com 10 mil 400 já mas rapaz do céu vocês estão ficando doido a gurizada do céu lá pra vocês viu o canal de uma evoluída muito grande sinceramente assim na questão de qualidade dos vídeos do áudio das filmagens né também da visualização viu cresceu bastante você tá doido e antes de mais nada quero agradecer quatro pessoas assim em especial que me ajudaram bastante nessa trajetória e que me ajudaram a chegar nos 10k que são nada mais nada menos que o doca 10 o tal do 001 do gpr famosinha ele viu segunda pessoa não poderia esquecer claro do fadiga meu parceiro parceiro que tá sempre com a gente aí ajudando sem querer nada em troca sabe isso aí que é amizade verdadeira e também não poderia esquecer do ed é um parceiro que sempre motiva a gente a gente sempre conversa no whatsapp tamo junto viu uma pessoa que eu não poderia esquecer também é claro do meu primo igor tamo junto viu sempre com nós aí muito tempo você é louco não poderia esquecer de você não não viu tamo junto pode aumentar a lista aí viu que tem mais um nome agora haha tal do de menor ECF o guri da caçamba o guri que qualifica o fuscão daquele rita tá ligado cara é foda viu você tá doido tamo junto meu jovem vários rolezinhos já no tal do Ibion né viu só loucura 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 haha tamo junto pode aumentar a lista de novo porque eu não poderia esquecer do Ronaldo do ECF é o guri que tinha um voquezinho qualificado e agora tá no Bob viu mas daqui a uns tempos o Bobzão vai tá daquele jeito de jovem lá chamando atenção na rodovia viu tamo junto viu meu jovem tamo junto de coração é pra nós viu precisando só dar um toque igualmente pra todo mundo que fazer aí precisando dar um toque que tamo junto então deixa de enrolação bora falar do especial de 10k bora 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 mas voltando aqui no assunto do especial de 10k gurizada sinceramente e eu não esperava que o canal fosse crescer assim viu tão rápido vocês estão ficando doido mas né somente agradecer de coração a todos vocês muito obrigada mesmo viu querendo trocar ideia com nós chama no estragão lá que eu respondo beleza e assim gurizada é aquele negócio que eu falo pra vocês nunca desista hoje é um dia amanhã é outro então vai com calma deixa nas mãos de Deus ele tudo fará tudo fará assim ó ele vai te dar saúde ele irá te abençoar mas não espere cair nada do céu então corra atrás levante cedo acorde cedo vai pra luta ok hoje pode não ter dado certo que você queria fazer mas amanhã você vai acorda mais cedo e tenta de novo uma hora vai dar certo mas tenha calma e confia no Senhor Jesus beleza e é isso gurizada e relaxa tudo vai dar certo tudo tem seu tempo tá bom não adianta você querer pular na frente do cavalo porque você só vai se atrapalhar mais ainda viu mas é isso gurizada espero que tenha gostado aí de falar um pouquinho aqui mas falei muito né mas tá bom enfim se inscreva no canal ative o sininho aí para não perder os novos vídeos comente o cachorro do vídeo compartilhe com seus amigos aí e tamo junto viu até a próxima meu estragã e minhas páginas vai tá aí na descrição viu dá uma olhadinha lá beleza e é isso gurizada até a próxima tamo junto viu falou e fui olha pra mim porque eu quero eu preciso falar algumas coisas sobre a valorização do que você tem e o reconhecimento que você precisa ter das coisas que já são suas é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos e essa é uma grande verdade as coisas lhe são muito atraentes enquanto não são suas me parece que o ter remove o brilho quando não se tinha o carro quando não se tinha a casa quando não se tinha a pessoa me parece que nós utilizamos de uma valorização muito grande mas quando se tem quando recebemos quando agora está em nossas mãos nós costumamos desprezar ou seja é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos sabe qual é o problema hoje tem gente que não sabe quanto custa o que nós vemos é o seguinte pessoas que não sabem o valor daquilo que tem você acha que mulher igual a sua você encontra em qualquer lugar então deixa a sua para procurar para você ver se acha um igual a sua você acha que pai igual o seu encontra em qualquer lugar então sai de casa e queira ser dono do seu nariz e você vai descobrir o quão o quão caro é um nariz pessoa só não sabe o valor porque é seu pai que paga o seu nariz eu quero ser dono do meu nariz eu nem te vendo eu te dou é o seu nariz que você quer toma a partir de hoje você paga a luz do seu quarto a sua parte da tv a cabo o ar condicionado a pessoa que vão passar sua roupa cruzes cruzes nem parece que é meu pai nariz custa caro filho é ou não é que casamento que você quer depois que jogou fora que atenção de filho que você quer depois que jogou fora que dinheiro que você quer que depois jogou fora você está procura de que deixa eu falar uma coisa para você se você hoje tem um fusca e o cara para com uma merced ali na frente e você fala para ele assim cara tu troca essa merced do meu fusca tem alguma coisa de errado você perguntar quanto vale o seu fusca uns 5 mil quanto vale a merced do cara uns 500 mil mas de repente o cara fala eu gostei do seu fusca eu troco a culpa é sua dele se ele não sabe o que as coisas valem para ele isso não é problema seu a vida querido não tolera desaforos a vida não tolera brincadeiras para ninguém porém nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento porque o momento é passageiro a vida não você vai ter que dar conta das suas escolhas você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos que eu preciso valorizar o que eu tenho e